E muitas mães encontram dificuldades para amamentar, apesar de saberem da importância desse ato. O Outro Olhar de hoje traz dicas e técnicas para garantir a melhor nutrição aos bebês. A produção é da Scriptorium e de Marisa Furtado de Oliveira. Somos mamíferos. Antigamente, amamentar significava sobreviver. Porém, vivemos num mundo cada vez mais artificial. A evolução tecnológica nos afasta do nosso próprio corpo. Aí, quando ele pegou, ele pegou com uma vontade, uma força, e elas se espantaram. Assim, meu Deus, olha só, eu nunca vi um menino desse e ficou 15 minutos mamando, assim, a primeira vez. A imagem idealizada da mulher que amamenta nem sempre corresponde à realidade. E aí, todo mundo no hospital, lá na maternidade, falava assim, não, mas é normal, é assim mesmo. Pode, pode, bota a criança, bota a criança que vem, bota a criança que vem. E no que botava a criança, eu queria morrer, porque doía de tal forma que eu não queria botar a criança. Eu costumo dizer para qualquer mulher que está grávida, quer dizer, olha, na hora de amamentar, peça ajuda. Não fica sozinha com o problema. Esse pediatra especialista em amamentação me ensinou uma massagem. A massagem deve ser feita com a ponta dos dedos, sem esfregar para não ferir. Em movimentos circulares, em espiral, do bico para fora. Embora amamentar nem sempre seja uma tarefa fácil, não é saudável dar leite de vaca para o bebê humano recém-nascido. Vamos lá, neném. Ó, então vamos aqui. Ó, tem que ser assim, tem que pegar assim no seio e, ó, negociar com o nenê. Vamos, nenê. Amamentar é uma nova chance da mulher amar, de aprender a amar, de ser amada. E para o bebê, isso é tudo de bom, né? Amamentar é uma nova chance da mulher amar, de ser amada. Tchau, tchau.